É mais um aí, vamos pegar mais um bolinho aí, mais uma partida. Calma, vamos ganhar o do Ramon Lolita aí, ó. Ô! Que bolo! O telefone, muita bela. Que bolo! Obrigada, Cauã! Aí, Cauã! Valeu, amor! Carrela, telefone. Que bom! Obrigado, Ramon. Valeu, valeu, Cauã! Vamos lá se inscrever no canal dele aí, Cauã da Sinuquinha. Cauã da Sinuquinha. Cauã da Sinuquinha. Pode ser que eu vou inscrever e vou divulgar. E se inscrever no canal dele. Com certeza. Oi, Cauã! Ele vai falar aí. Fala aí. Eu quero ver com o Baianinha. Eu quero ver com o Baianinha agora. Valeu, Ramon. Obrigado aí, galera. Ramon, humilde pra caramba. Jogando com o Cauã aqui. Tchau, tchau! Tchau, tchau!